Música Bora rapaziada, boa tarde, boa noite, bom dia e todo mundo aí que está aí na minha e a sua Fanpage do Facebook e do Twitter e também da BR Open Games aqui, onde é patrocinador oficial aqui desse canal Galera, hoje estou trazendo aí para vocês mais algumas notícias aí referente ao mundo dos games Dessa vez eu vou falar sobre o Piston, não é o Piston do Minecraft, mas é o Piston O primeiro de vários hardwares da Steam É galera, você que não sabia aí, a Steam fez alguns hardwares Nossa, alguns foram embaçados, não, fez um hardware onde ela vai conseguir muito mais interatividade com o pessoal, beleza? Esse daqui ele vai funcionar como se fosse, esse pistão seria praticamente um computador portátil Como você vai poder armazenar algumas coisas e tudo mais Galera, não esqueça, a empresa que fez isso é chamada X3 Anunciou que vai lançar o computador financiado pela Valve e construído para rodar jogos Steam Ou seja, todos os jogos serão rodados a partir desse novo computador chamado Piston Na sala, de estar através de um modo Big Victory, que seria uma televisão e tudo mais Algumas coisas, ele promete ser lançado aí no segundo semestre aí de 2013 Vamos aguardar aí, entre abril e junho aí, para saber aí se ele vai ser lançado mesmo, beleza? De acordo com uma matéria do site Polygon, né? Essa não é a única peça de hardware que a Valve, que a desenvolvedora aí da Steam está mostrando na CES deste ano Então vamos esperar aí para novas novidades desse incrível computador, vamos supor assim, desse hardware da Steam que ela está lançando Outra coisa aí também que eu gostaria de falar aí para vocês é referente aí ao Playstation 2 Caraca, mas Playstation 2 é isso mesmo O Playstation 2, a última homenagem, desenterre sua coleção de Playstation 2 Então tem várias aí, várias fotos, né? Do Playstation 2 aí nessa homenagem aí da Sony Que foi essa taxa feita aí, né? Para todo mundo aí, todos os gamers aí que curtem jogos ainda, né? 32 bits e tudo mais, né? E foi nessa semana, nessa semana que a Sony anunciou Depois de 13 anos de bons serviços prestados aí Finalmente era hora de deixar de fabricar o Playstation 2 Essa notícia eu já tinha visto já em algum outro lugar Voltei a ver agora aqui no nosso incrível portal de notícias, né? E nós gostaríamos aí de homenagear esse velho companheiro, né? Que foi velho não, né? Praticamente aí tem um companheiro de muita gente aí que ainda tem o seu Playstation 2 É... Luke Pluckett do Kotaku dos Estados Unidos Decidiu reunir o que sobrou das coleções deles aí do Playstation 2 Então eles vão estender aí a celebração pelo site da Kotaku.com.br Aí eles tem aqui diversos jogos Final Fantasy, né? É... O God Hand Que é um dos jogos aí muito conhecidos God of War e tudo mais Soul Calibur Muito jogo maneiríssimo aí Também como exclusivo do Metal Gear Solid O 1, o 2, o 3 Que isso também vai ter... Vai distribuir pra galera aí, né? Então vamos esperar aí pra sair aí essas outras notícias aí No nosso portal aqui, né galera? E também gostaria aí de pedir pra que vocês visitem o site da BR Open Games Que é bropengames.com, né? Você aí que gosta de notícias de jogos Então vai ter muito mais aí pra quem tá esperando aí Beleza? Outra coisa também, galera É referente ao Devil May Cry Beleza? É, agora uma nova versão Mais emo, né? De Dante Mas nada que mude o estilo do jogo Vai conhecido aí pelos fãs, né? Mais conhecidos pelos fãs Outro jogo também que vai sair, galera Que chegou aqui ao nosso conhecimento É o Dead Space 3 Cara, muito bom assistir o trailer Magnífico, galera Procurem aí Não posso postar no canal Devil May Cry E tudo mais Então, muito bom aí Dead Space 3 aí Procurem aí nos vídeos aí Se quiser também deixe no comentário Então, galera Não esqueça, galera Comente aí E também teste o seu jogo Esse jogo de fundo que tá passando É apenas alguns jogos aí Que eu não lanço, né? Pra vocês Que é uma gameplay aí Que eu não lancei pra vocês, né? E também tem algumas coisas aí Como Tomb Raider, Sincer E tudo mais Mas eu vou lançar aí num próximo aí Num próximo bloco aí Que você vê aí E é isso aí, galera Não esqueça aí Curta essa página Esse link Adicione seus favoritos Se não tiver inscrito Se inscreva Que vai ser muito bom aí Pra todo mundo aí Beleza? É... Também lembrando aí Que dia sim, dia não Vou fazer uma live stream Minha live chega geralmente A 50 pessoas assistindo Quero aumentar esse número E também vamos ajudar a crescer o canal aí Se inscrevendo aí Compartilhando no Facebook Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui Deixando mais algumas notícias aí pra vocês Assim que eu tiver novas notícias aí Eu trago pra vocês Vamos fazer uma pequena atualização Não, não temos nossas novas atualizações Mas não tem sim Mas eu vou distribuir num próximo vídeo E assim que eu distribuir Vocês ficarão aí Muito agradecidos por isso Beleza? Então galera Vamos ficando por aqui Vamos deixando vocês aí Com as imagens E não esqueça aí De clicar em curtir E também ver aí O novo lançamento da NVIDIA Que é o Project Shield Beleza? Que está na descrição do vídeo também Um forte abraço pra você que fica galera Deixa o seu like aí Comente Faz muito bem aí pro canal O seu comentário Deixa muito Faz muita evolução aqui no canal Então comente Que isso faz bem pra vocês E pro canal também Tá bom? Um forte abraço pra você que fica Obrigado pelo seu like E pela sua inscrição também Fui! Fui!